Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de dezembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui em Montevideo, uma hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos fizeram um grande ataque aqui na Crimeia de ontem para hoje. Vários pontos foram atacados aqui em Djankoi, Semferopol, Feodósia. Alguns dizem que até a ponte da Crimeia foi alvejado. Segundo os russos, todos os drones foram derrubados e nenhum dano foi causado. Mas a gente tem a informação que pelo menos no estaleiro de Kersh, lembra, já é conhecido o estaleiro de Kersh da gente, os ucranianos já tinham atingido aqui esse estaleiro, destruído o navio algumas semanas atrás, ele foi novamente atingido também nessa leva. Em Feodósia foi uma base de combustível, vários tanques de combustível aqui foram atingidos, e em outros lugares foi ouvido explosão, não se sabe o que foi atingido. Bom, também teve explosão aqui em Rostov-Ondon e Tangarog, aqui na parte da Rússia propriamente dita. Não se sabe também o que teria sido visado nessas duas localidades aqui. Na linha de frente, os russos estão preocupados porque parece que os ucranianos trouxeram muito mais reforços aqui para a área de Krynk, aqui na margem esquerda do Rio de Nipró. Segundo eles estão dizendo, a 37ª Brigada Marine Ucraniana teria sido transferida para cá. Será? Será que conseguiram já atravessar a Brigada inteira para cá? Ou pelo menos uma parte significativa dela, né? E aqui em Avidivica, os ucranianos conseguiram algum sucesso aqui contra esse avanço russo na direção de Stepov. Não é que conseguiram repelir totalmente o avanço russo, mas conseguiram retomar uma parte das posições que eles tinham perdido por aqui, né? A grande discussão do dia ficou por conta de um artigo do Washington Post que fala supostos detalhes da contra-ofensiva ucraniana. Uma grande briga que houve entre o comando ucraniano e os aliados da OTAN, né? Os aliados da OTAN queriam que os ucranianos focassem num ponto só, tentassem chegar a Tokimak destruindo todo equipamento se fosse necessário, todo equipamento que foi dado, mas focando num ponto só, né? Ao passo que o exército ucraniano, o Zalushni, queria fazer, como foi feito, ataque em vários pontos aqui durante o verão, né? E a gente sabe que não conseguiu avançar muita coisa, teve avanços aqui em Velica Novo Silca, Orihiv e coisa e tal, também aqui em Barmut, mas nada muito significativo, né? Quem é que tá errado nessa história, né? O pessoal discute lá que havia visões dos dois lados, é lógico, não tem como saber exatamente, também se tivesse colocado todo o esforço ucraniano aqui em Orihiv apenas, visando chegar a Tokimak, né? E muitos dos equipamentos de explodidos naqueles grandes campos minados ali, pode ser que agora a Ucrânia estivesse numa posição muito pior com a ofensiva russa aqui em Avidivica, né? Enfim, um monte de polêmicas em cima desse artigo da Washington Post. Vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, From Esekibo, Tostui, Brazuela, Will Be Free e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, tivemos, infelizmente, mais um grande ataque de drones e mísseis feito pelos russos, né? Os russos lançaram um total de 17 drones Shahid, dos quais 10 foram derrubados pela defesa antiaérea, mas também teve 6 mísseis S-300, que são aqueles mísseis que originalmente eram antiaéreos, mas acabaram sendo modificados pelos russos para atingir alvos em terra, e são mísseis muito difíceis de serem interceptados. Então, a gente sabe que o principal problema foi na cidade de Herson. Herson foi muito atingida, várias casas e apartamentos, enfim, só área residencial, nada significativo. Inclusive, isso daqui, tá vendo? Aqui é um ônibus, isso aqui é o ponto de ônibus, pessoas esperando aqui no ponto de ônibus, e um míssil atinge o ponto de ônibus, né? Acabou tendo várias mortes aí, o pessoal ainda tá levantando o número de mortos e feridos lá neste momento, mas muito triste essa situação aqui na cidade de Herson, foi a principal atingida por esse ataque na noite de ontem, né? Bom, os ucranianos também fizeram alguns ataques, isso daqui é em Taganrog. Taganrog é essa cidade russa do lado de cá, próxima de Rostov-Ondon, é uma base militar muito forte russa ali, e teve uma grande explosão ali em Taganrog, dá pra ver aqui muita fumaça, não dá pra saber ainda exatamente o que aconteceu aqui. Também teve várias explosões em Rostov, mais uma vez a gente não sabe exatamente o que é, a única informação que a gente tem de diferente é esse prédio pegando fogo aqui, não dá pra saber se isso daqui era alguma coisa significativa, se foi só um acidente que aconteceu ali, se isso foi realmente um ataque ucraniano, mas eles falam em quatro grandes explosões dentro de Rostov, né? Rostov é essa cidade logo do lado aqui de Taganrog, na verdade Rostov é muito maior do que Taganrog, né? Toda a base sul do exército russo fica aqui em Rostov-Ondon, então foi nessa região aqui um pouco mais afastada, mas três explosões foram reportadas aqui em Rostov, nessa manhã, né? Bom, também teve explosões reportadas em Jankoi, na Crimeia, né? Segundo estão dizendo, o pessoal do Ateche, né? Que é um grupo de partizãos ucranianos lá na Crimeia, acredita que eram defesas antiaéreas russas atuando ali na região, mas que há possibilidade de alguma coisa ter sido atingida ali, né? Então pode ser que essas explosões aqui em Jankoi não sejam o alvo real, né? O que mais provavelmente aconteceu é justamente que os ucranianos estavam visando outros pontos aqui na Crimeia, basicamente Feodósia e Kersh, e os mísseis ou drones passaram por aqui, e alguns foram abatidos pela defesa antiaérea russa, né? Então a gente tem aqui a informação de que dois drones ucranianos atacaram um depósito de óleo em Feodósia essa manhã, então um canal de Telegram, a BASA, ele diz que o terminal de óleo da Marine Oil ali em Feodósia foi atingido por dois tipos de drones, e segundo eles, os drones detonaram no ar, apenas fragmentos caíram no território do depósito de óleo, enfim, não dá pra saber exatamente, até porque o pessoal fala muita mentira, né? A gente não tem imagens do que teria acontecido aqui em Feodósia, mas a gente tem imagem do depósito de óleo que eles estão mencionando aqui, ó. Esse aqui é o depósito de óleo que ele está mencionando, né? Não é, não foi atacado, essa aqui é uma foto antiga do depósito, antes do ataque, não dá pra ver o ataque em si, mas dá pra saber o que foi atacado aqui nessa região, né? Bom, aqui eles estão falando que teve entre 15 e 16 explosões em Kersh, dentro de uma hora, né? A ponte da Crimeia, a ponte de Kersh, foi fechada, e o pessoal lá ficou apavorado, alguns acharam até que a ponte da Crimeia estaria sendo atacada por mísseis ou drones, mas segundo um canal pró-ucraniano aqui, eles estão falando que foi, de novo, aquele estaleiro que tem ali em Kersh, né? Então tem informação que em Kersh, o estaleiro Zaliv não está se sentindo bem, né? A informação precisa ser verificada ainda, vários navios estão sendo construídos ali naquele estaleiro de Kersh, em 4 de novembro, os mísseis ucranianos destruíram o Aschold, a gente falou sobre isso na época, né? Então parece que hoje eles tentaram atingir novamente o estaleiro, não temos ainda a confirmação para saber se realmente teve algum dano, o que foi atingido e etc., mas aparentemente esse foi o alvo, né? Então tudo leva a crer que esse era o objetivo dos ucranianos. Essas explosões que aconteceram aqui em outros pontos da Crimeia eram, na verdade, defesa antiaérea russa tentando mitigar esse ataque ucraniano, mas alguma coisa aconteceu aqui em Feodósia e aqui em Kersh, de ontem para hoje, né? Bom, e a ponte da Crimeia foi fechada novamente devido às explosões hoje pela manhã, então, na verdade, ela ficou fechada de 4 horas da manhã até 7 horas da manhã, aí reabriu brevemente às 7 horas da manhã, depois fechou de novo devido a outras explosões que aconteceram na manhã do dia de hoje, dia 5 de dezembro, né? Algumas pessoas chegaram a especular que poderia ser a ponte da Crimeia atingida, mas não, ela foi fechada apenas por precaução, né? Bom, também teve explosões na região de Sevastopol, ali na Baía dos Cossacos, né? Na Caçaquia Bay, né? Essa região aqui de Sevastopol. Aqui é o porto principal de Sevastopol, né? Essa baía grande de Sevastopol aqui. E aqui tem a Baía dos Cossacos, que eles chamam, que é essa outra baía aqui, que também é usada pelos russos, também tem estaleiros, também tem um monte de atividade militar aqui. Toda essa área aqui é uma grande área militar russa aqui, né? Dá pra ver que tem várias pistas de pouso também. Enfim, houve explosões aqui, a gente não sabe exatamente o que que houve aqui de ontem pra hoje, né? E também teve explosões em Tokimak, na região de Zaporizia. Também só temos a informação de que aconteceu a explosão em Tokimak. Temos essa explosão aqui, isso aqui é uma base de reparos russo. Não explicam em que lugar do fronte que isso é. O pessoal tá acreditando que é próximo a Herson, ali na parte sul de Herson. Seria uma base de reparos russa, né? Uma base que os russos usam pra consertar tanques, consertar equipamento e coisa e tal. E teria sido atingida por Haimars e totalmente destruída ali naquela região, né? Isso aqui teria acontecido no dia 2 de dezembro. Então, alguns dias atrás, a gente tá tendo agora acesso às imagens que saíram disso daí, né? Dá pra ver vários carros destruídos aqui, vários blindados também. A destruição foi grande nessa base, né? Bom, e também os ucranianos destruíram um sistema de defesa antiaéreo Oza russo na margem esquerda do Rio de Nipró, próximo a Olesk. Então, mais um sistema de defesa antiaéreo russo destruído ali. E o que eles estão dizendo aqui é que ele deve ter sido algo recentemente colocado ali. Ou seja, os ucranianos têm sistematicamente visado os sistemas de defesa antiaéreo russos ali na margem esquerda do Dnipró. Destruíram quase todos. Daí os russos são obrigados a trazer novos sistemas de defesa antiaéreo. Esse tinha recentemente sido colocado ali e já foi devidamente destruído também aqui na margem esquerda do Rio de Nipró, né? Bom, e falando sobre isso, sobre justamente essa região aqui do Dnipró, a região aqui de Krynk, a gente tem informações sobre o do Argonzo, sobre a situação ali. As forças ucranianas atacaram na floresta próxima de Krynk. Não tiveram sucesso, mas a intensidade aumentou com novos grupos de marines, né? Nós não podemos mais dizer que essa sessão da linha de frente não tem nenhum problema para as forças armadas russas. O Argonzo sempre dizia que essa questão aqui em Krynk não é problemática. A hora que a Rússia realmente quiser, acaba limpando isso daí, que não tinha que se preocupar e coisa e tal, ele está dizendo aqui agora que não dá mais para dizer isso, né? As posições ucranianas no vilarejo em si estão sob fogo, né? Então, isso aqui é o que ele falou hoje cedo. E, aqui, de acordo com fontes russas, a Ucrânia começou a colocar a 37ª Brigada de Marines, né? Totalmente equipada na margem esquerda do Rio de Nibró. Até drones Bayraktar são de novo vistos ali depois de uma longa pausa, né? Como os ucranianos têm destruído as defesas antiaéreas russas, eles podem usar com facilidade o Bayraktar ali. Pequenos avanços da Ucrânia ali no eixo sul, e os russos estão temendo mais avanços devido ao solo congelado. Esse vídeo mostra que a luta está acontecendo na floresta, rumores que os russos querem conseguir alguma coisa por meado de dezembro, quando o Putin vai fazer uma grande conferência de imprensa, né? Ou seja, ele está falando aqui não apenas ali de Krynke, mas também de toda a linha de frente, porque o Putin quer fazer essa conferência e quer ter algum resultado para mostrar. Não vai ter nada até lá, né? Aqui a tradução do que o cara estava falando. Durante a noite, dois grupos de assalto do 1º Batalhão da 38ª Brigada de Infantaria Marine dos ucranianos tomaram posições ao sul das estufas, né? Próximas às plantações no sul de Krynke, o que indica um pequeno avanço em direção ao sul. Considerando que esses grupos já têm uma cabeça de ponte, maiores ataques devem ser esperados com o congelamento do solo e da água, né? Aquilo que a gente falou para vocês é o que provavelmente os ucranianos estão esperando para fazer uma ofensiva mais forte por aqui. Em algum momento de dezembro, o solo vai começar a congelar aqui na região do rio. O rio de Nipró, as margens dele são muito pantanosas, né? Então, o rio em si não tem como resolver. O rio até congela, mas a camada de gelo é muito fina para permitir transportar tanque ou alguma coisa assim, né? Os ucranianos vão ter que botar um pontão ali, vão ter que resolver de alguma forma ou transportar com barcos, mas o fato é que as margens congelam, né? Aquela região lá, uma senta na margem, congela e isso vai facilitar para os ucranianos transportarem equipamentos aqui para Krynke, né? Então, ele fala que antes nós não esperávamos grandes batalhas na margem esquerda e ela estava completamente equipada, né? A introdução da 37ª Brigada por outro lado indica perdas em outras brigadas e uma ativação mais cedo no fronte. Então, eles estão achando que a 37ª Brigada seria colocada aqui só mesmo no inverno. Agora, como já estão colocando a 37ª, seria uma fraqueza dos ucranianos, né? Estão tendo que adiantar isso porque os outros estavam tombando aqui. O que é curioso com o advento da 37ª as características mudam, né? E aparece, sim, de novo o uso do Baraktar que está sendo usado ali na região, né? Ou seja, a coisa está ativa ali na região de Krynke e vamos aguardar aí os próximos passos, né? A outra região da linha de frente também que está ativa é a Vidívica. Na verdade, assim, em toda linha de frente tem combates, tá, gente? Mas como a gente está nessa época da lama o pessoal lá tem uma... diminui um pouco o ritmo do avanço ali, né? Aqui o Military Lab está falando sobre contra-ataques com sucesso ucranianos ao norte de a Vidívica. A 47ª brigada mecanizada destruiu uma unidade de infantaria russa com FPV e drones e não sei o que lá e mais o tiro. Depois de uma série de contra-ataques pela 47ª brigada, as forças ucranianas conseguiram restaurar controle sobre a maior parte das posições que haviam perdido entre Estepovê e a planta química, né? A infantaria ucraniana força... está forçando a limpeza operações de limpeza em várias posições ali ao longo das linhas de árvore, né? Aqui Estepovê, né? Aqui é o norte de a Vidívica aqui é aquela planta de coque e aqui os russos avançaram nessas linhas aqui, né? Essa área vermelha aqui está exagerada, tá, gente? Mas os russos, de fato, avançaram um pouco nessas linhas verdes aqui com árvores. Então, o que os ucranianos estão falando justamente é que eles conseguiram retomar uma parte dessas posições aqui, né? Se você ver o Slava aqui que é um soldado que está lutando por lá também, ele fala aqui que a luta continua em Estepovê. O inimigo não foi retirado totalmente de lá, mas a gente conseguiu atrasar ele um pouco. Ou seja, realmente conseguiram avançar alguma coisa ali na região, né? No sul do vilarejo o inimigo teve mais algum sucesso avançando 200 metros para o oeste. A luta continua muito pesada na planta de coque de avidívica e não há nenhuma mudança. Também ele fala que nos outros lugares aqui também não teve nenhuma alteração aqui na linha de frente. Ou seja, segundo eles estão dizendo aqui em avidívica os ucranianos conseguiram empurrar os russos um pouquinho aqui perto de Estepovê, mas fora isso não mudou nem nada aqui na região, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os problemas econômicos da Rússia com falta de pessoal e coisa e tal e realmente do jeito que eles estão perdendo gente em linha avidífica vai ser uma coisa complicada, né? E fala sobre alguns outros ataques aqui mas nada muito relevante no final das coisas, né? Bom, uma curiosidade, né? Vocês lembram o canal Greyzone que era um canal muito ativo no Telegram russo lá? o cara simplesmente sumiu, né? Parece que a última vez que a gente ouviu falar sobre ele foi em 20 de novembro e de lá pra cá ele não publica mais absolutamente nada, né? O canal 13th, né? Que é um outro canal muito conhecido também falou aqui, desde 11 de novembro colegas do Greyzone não têm entrado em contato, né? Nós tivemos em contato no dia 20 de novembro eu tava lá na área e meus amigos disseram que eles não estão definitivamente não estão na cadeia estão vivos e com saúde porém o que que eles estão fazendo agora a gente não sabe tomara que sejam boas notícias e não ruins, né? Ou seja, o fato é que o canal Greyzone que era um canal muito ligado ao grupo Wagner também, né? Isso é um ponto importante era um canal ligado aos Wagner e de repente sumiu completamente não fala mais nada aí já há alguns dias, né? A história do general Zavadsky que morreu ali em Kherson só piora, cara cada vez que surge um detalhe sobre a história ela fica mais bizarra ainda, né? Alguns jornais russos estão dizendo que Zavadsky decidiu andar num veículo que havia sido tomado dos ucranianos então um veículo ucraniano com características ucranianas que tinha sido tomado dos ucranianos ele resolveu usar o veículo em determinado momento os próprios russos começaram a atirar no veículo achando que era um veículo dos ucranianos e daí ele entrou em pânico e entrou num campo minado russo e acabou explodindo e morrendo na mina ou seja que lambança que esse pessoal fez ali mas eu ainda acho que o mais provável é que ele tenha morrido naquele bombardeio dos ucranianos ali no posto de controle ali no sul de Kherson em Nova Malacaya e no final das contas eles estão inventando esse monte de versão aqui por conta de não querer admitir que o cara morreu com um bombardeio ucraniano bom teve um tenente russo que foi morto pelos comandados ali na região também é próximo ali de Kherson um pouco mais pra cima ali no Dnipro no vilarejo de Gnese Grigorivka um vilarejo mais aqui pra cima tranquilo não tem muita coisa acontecendo lá mas parece que ele quis fazer uma punição a um dos soldados que ele comandava atirou no soldado não matou o soldado mas atirou no soldado os colegas do soldado outros comandados por ele foram e mataram ele os três soldados que mataram ele foram presos e vão ser processados a Finlândia avisou que vai começar a produzir munição de artilharia para a Ucrânia no futuro muito próximo excelente notícia realmente estamos precisando de mais artilharia também tivemos a informação de que a Ucrânia consegue produzir agora seis obuses autopropulsados Bodana que é um obuse de fabricação ucraniana mesmo excelente isso seis por mês é uma excelente produção para atender as necessidades da Ucrânia é lógico precisa de mais mas já é uma produção bastante razoável a Ucrânia está realmente reativando sua produção bélica bom mas a grande a grande questão que surgiu de ontem para hoje foi essa revista que essa matéria do Washington Post em que existem algumas críticas aqui a condução da contra-ofensiva ucraniana segundo eles estão dizendo aqui eles teriam uma fonte dentro das forças armadas americanas e essa fonte estaria dizendo que houve desencontros ali que houve críticas e coisa e tal eles falam aqui um monte de coisa a matéria é longa tem muita informação aqui é bem bacana mesmo mas parece que a grande questão no final das contas bom o centro da discórdia está indicado nesse gráfico aqui que a Ucrânia queria atacar três pontos distintos a região aqui de Orihive a região de Vélica Novosilca e também a região de Barmut e que foi de fato o que aconteceu enquanto o Ocidente queria que ela usasse todas as forças numa direção só aqui na direção de Zaporizia em direção a Melitopol e aquele negócio dizer depois quem estava certo quem estava errado é complicado não dá para saber exatamente de fato a Ucrânia ganhou posições em todas as três os três eixos avançou em Barmut ali no sul de Barmut avançou aqui em Vélica Novosilca e avançou também aqui em Orihive mas todos os três avanços foram pífios será que realmente deveriam ter feito um grande concentrado o esforço aqui na região de Orihive será que seria factível isso enfim tem um monte de críticas de todos os lados porque também se você tivesse centrado essas forças aqui isso significaria também perder uma quantidade maior de equipamentos e pessoal e coisa e tal então talvez a Ucrânia estivesse numa posição muito pior neste momento se tivesse feito uma operação única aqui também não dá para saber depois de acontecer da coisa quem estava certo quem estava errado o que teria sido melhor em qualquer situação mas o fato é que segundo o Washington Post essa foi a discussão e é por isso que gerou algum descontentamento alguma alternativa entre o exército ucraniano e as forças do ocidente eu não sei não a minha visão nessa coisa é a seguinte a guerra ali na Ucrânia quem entende de guerra por ali é justamente os ucranianos eles que tem o know-how de como lutar com os russos muito mais do que o ocidente então no final das contas não creio que tenha sido errado a decisão deles agora um ponto importante também é que os próprios oficiais americanos reconhecem que um fator que levou a contra-ofensiva não ter tido tanto sucesso foi justamente a demora em entregar todos os equipamentos que foram prometidos havia uma série de tanques Leopard Abrams e coisa e tal que até foram entregues mas muitos foram entregues só agora no final do ano então não teve realmente tempo de usar isso na contra-ofensiva então essa seria essa é a grande discussão aqui olha só um trecho interessante da entrevista aqui no dia 15 de junho numa sala de conferência da OTAN lá em Bruxelas o secretário de defesa americano Lloyd Austin perguntou para o ministro da defesa ucraniano o Olesk Rosnikov sobre o processo de decisão ucraniano nos primeiros dias da contra-ofensiva ele estava perguntando por que eles não estavam usando os equipamentos de limpeza de minas para permitir um grande assalto mecanizado ou então usando cortinas de fumaça contra os avanços apesar da defesa russa bastante pesada ali segundo o Austin as tropas não eram invencíveis segundo o Reznikov a decisão da Ucrânia foi porque toda vez que eles chegavam com veículos armados próximos ali da linha de frente eles eram aniquilados pela artilharia russa por drones e por helicópteros sem superioridade aérea sem suporte aéreo a única opção que a gente tinha era usar artilharia contra as linhas russas desmontar dos veículos atingidos e seguir a pé isso é verdade a falta de uma força aérea de um apoio aéreo foi fundamental nisso daí faltou o F-16 ali na região outra coisa curiosa que eles falam aqui é que essa guerra é uma guerra diferente de qualquer outra guerra lutada pelos militares americanos sempre os militares americanos tem superioridade aérea e aqui além de você não ter superioridade aérea você tem trincheiras no estilo da primeira guerra mundial que são atacadas por drones e outras ferramentas futurísticas outro ponto de discórdia foi com relação a Barmouth os Alux manteve lá em Barmouth muito mais forças do que ele botou no sul ou seja tinha mais presença ucraniana próximo a Barmouth do que no sul da Ucrânia para fazer a ofensiva ali em Orihive e inclusive as unidades com mais experiência e isso era o contrário do que os americanos esperavam eles entendiam que Barmouth não era uma coisa tão relevante assim e de fato Barmouth não tem uma relevância muito grande e além disso os ucranianos acabou que não conseguiram avançar ali em Barmouth também bom enfim estavam vendo aqui o que deu de errado na contra-ofensiva acho interessante tem que ver realmente quais foram os pontos aqui a questão agora não é achar culpado não é culpar ninguém entender o que deu de errado e planejar melhor para a próxima bom só para vocês terem uma ideia isso daqui mostra os ucranianos cavando trincheira ali na verdade um ponto de artilharia na linha de frente com um solo congelado os caras usando motosserra para cortar o chão realmente depois tendo que aquecer o chão para poder cavar olha a dor de cabeça que dá trabalhar no inverno ali na região e outra coisa curiosa foi esse militar ucraniano que foi perguntado sobre quando é que a guerra vai terminar se vai terminar quando os ucranianos retomarem a fronteira de 1991 e ele responde que não que ele acha que não basta retomar as fronteiras de 1991 da Ucrânia que é preciso mais é preciso chegar até Moscou na verdade é preciso destruir Moscou ou seja enquanto a Rússia tiver uma presença militar forte enquanto for um grande país com essa mentalidade que eles têm essa guerra não vai acabar pois é eu tendo a concordar com ele mas eu acho também que se os ucranianos retomarem até as fronteiras de 1991 pelo menos o governo do Putin cai se vai ser capaz de destruir toda a Rússia eu não sei mas o governo do Putin certamente não sobrevive a vitória da Ucrânia nessa guerra obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos e não esqueça de deixar se não não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí e aí e aí e aí